Daqui a pouquinho a bola rola para São Paulo, o que é o início do passe por os trancolores. São Paulo tem oitavo com 23 pontos ganhos, já o Fluminense em sexto com 27. Ambos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo eliminou a equipe do Poveiras no Allianz Parque, após ele ser derrotado por 2x1, vencendo os pênaltis. Já o Fluminense eliminou a equipe do Cruzeiro, vencendo as duas partidas. Daqui a pouquinho a melhor transmissão do Rádio Esportivo Brasileiro, a Rádio Sonora FM 98,7.